Uau! Tá legal. Nunca se sabe o que vai acontecer quando se lê. Olha, é o meu nome. Vem cá. J-O-S-H Josh A-B-L-U-E Que é blue. Tá legal. Então, vamos dar uma olhada na frase. A bola jogou uma menina. Oi! Oi! A bola jogou uma menina? Não! Não. Isso não faz sentido. Como consertamos essa frase? Quem jogou a bola? Uma menina. Oi! 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 Uma menina... Oi! Jogou a bola. Ótimo! Você é bom de leitura. Ah, olha. Tem mais dessa história. Legal. Vamos ler essa frase também. Uma bola pegou o cãozinho. Espera um pouco. O quê? Tem algo de errado com essa frase também. Uma bola pegou o cãozinho. Não! Então, vamos ver. Como podemos consertar essa frase para que ela faça sentido? Um cãozinho? É... O que um cãozinho fez? Pegou a bola. Um cãozinho pegou a bola. Um cãozinho pegou a bola. Uau! Isso é perfeito! Porque eu estava pensando, quem pegou a bola já que a menina jogou? Ler não é legal. Aham. Ah! Então, ainda tem mais dessa história. É. Vamos ler. Cãozinho, lanche. O e A fizeram uma menina. Oi! Oi. Puxa vida. Isso não faz sentido nenhum. Tá legal. Então... Ah! Você acha que... Ah, fizeram uma menina. Oi! É uma frase? Hehehe, não. Não mesmo, porque isso aí está muito biruta. Tá legal. Então... Quais personagens fizeram um lanche? A menina e o cãozinho. Ah! É! A menina... Olá! E o cãozinho. Tá bom. Então vamos ver se eu entendi. A menina... Oi! E o cãozinho fizeram um lanche. Uau! Que frase difícil! Ah, sim! Vamos ler a história toda. Uma menina jogou uma menina jogou a bola. Um cãozinho pegou a bola. A menina e o cãozinho fizeram um lanche. A menina e o cãozinho fizeram um lanche. E fim. Aqui está o livro que você quer ler. Ei, Diddle Diddle! Então, vamos lá. Ei, Diddle Diddle! O... Gato! Gato e o violino. Pau, pau, pau! Pau, pau, pau! Ah, conhece essa frase. Você consegue ler? A vaca pulou sobre a lua. Ah! O pequeno... Cachorro! Cachorro, é! Riu de ver esse esporte. Pau, pau, pau! E... O... Prato! Foi embora com a... Colher! É! Uau! Você leu muito bem!